Vamos lá, quem é a famosa que perdeu um milhão e meio de reais depois de investir em um salão de beleza? Ela faliu? Sim, ela foi à falência, ela perdeu um milhão e meio de reais, ela disse que ela não tinha conhecimento no ramo e aí por isso que ela perdeu dinheiro por causa disso, eu vou falar quem é. Quem? 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 Preta Gil? Não é a Preta Gil, é a Milady Mihaly, a ex-mulher do Wesley Safadão. Sumida, né? Eu vi uma foto dela, ela e o filho dançando, ela tá bonitinha pra caramba. Ela é bonita, ela é bonita. Foi o primeiro negócio dela, ela disse, né? Ela investiu num salão de beleza. Aqui em São Paulo, isso? Não, desculpa, ficava dentro de um shopping, gente, só perdia a voz. Dentro de um shopping em Fortaleza e não deu certo. Então ela falou que perdeu um milhão e meio aí e na época que isso aconteceu, ela foi à falência. Mas ela acabou se recuperando depois. Depois ela se recuperou. Hoje ela tá bem. Hoje ela tá bem. Mas ela tá morando em São Paulo, não é isso? Tá morando em São Paulo. Ela ganha bastante com rede social, né? Ela virou influenciadora digital.